Olha só, então já fica a dica, então eu vou caçando daqui pra aí, já chego aí. Você tem uma visão do vale aqui, ele pra baixo também, sabe? Então, e eu quero montar uma aqui nessa região. Eu trouxe a torre pensando aqui em montar uma nessa parte mais alta, porque aqui já é alta, mas a torre vai te dar a vantagem da camuflagem, entendeu? Então eu quero montar, na verdade eu queria montar do outro lado, mas eu não vou atravessar o vale já que eu tenho que ir pra aí, ó, tá, 800 metros. Brincadeira. O ursinho de 380, 470 kg, esses ursos maiores marcam até 490, um de 470 já anima já. Como é que tá a tua habilidade deles? Tá boa no máximo? O rastreamento tá completado, só a focalização que eu preciso desenvolver. Ah, então tá 100% do que deu ali. Não, já mostra bem já, deixa eu só tentar focalizar. Quando você focaliza, cês sabe, ele ajusta 20%, né? Pra mais ou pra menos. Companheiro Hudson, se abater sem escopo o CSS aumenta pela dificuldade ou não faz diferença? É exatamente isso aí, o Hudson. Aumenta o CSS porque vai aumentar a dificuldade do abate, entendeu? Cês viu que eu matei com calibre baixo, um único tiro, o animal correndo, mas eu tava deitado. Mas porque o calibre era baixo, né, no caso a 223, o doc pagou super bem. Ursa avistado, focalizando. Ah, só marcou de 26 a 29, de 420 a 470 é aquilo. Eita! E eu acho que aquele bicho dá algum CSS. Ah, me ferrou de novo. Ah tá, mas eu vou ter que voltar pra montar. Eu quero montar a torre, mas eu vou lá atrás dele, né? Dar um tiro nele. Tem que dar uns três tiros nele por conta da 308. Lembrando pra galera que eu... Mas eu vou dar uma costela do bicho, meu. Tu acha que se desse eu ter atirado? Eu não tinha atirado. É porque eu atirava e eu focalizava, viu? Eu realmente queria focalizar. Porque se ele não marcasse bem, eu ia embora. 308 não empolga a caçar esse bicho, não. E é bonita essa bicha? Não, a 308 ela é bacana, mas eu uso ela como calibre médio, né? Como arma secundária pra bater aí. Corsa, bater cabrito, esse tipo de coisa. Se for cabrito muito longe, eu evito. Olha a distância que tá aquela bicha. Eu vou experimentar bater um bicho com milha de pera aqui pra ver se aumenta o CSS. Aumenta aqui, o primeiro ponto CSS é a score, tá? Então, precisa ter o animal, tem uma boa score. Mas se ele tiver, é boa score. Se ele tiver em movimento e tal. Olha a raposa em alta velocidade, ó. Olha lá onde a bicha passou. Esse doc é sem vergonha. Sempre que tem um bicho bom, ele se põe os outros ali pra encher o saco. Cadê que ele não colocou a raposa lá no meio? Olha o outro urso lá, ó. Aquela é um machinho, até 430. Focalizando eles, porque eu não terminei a habilidade de focalização. Mas esse aqui é bom. Ele marcou 420, ou seja, ele tava marcando de 380 a 470. Quando eu focalizei, ele ajustou pra 420 a 470, ou seja, ajustou pra mais. E ele marcou de 26 a 29. Não marcou o máximo no peso, mas marcou um peso bom. E o score dele marcou o score máximo. Então, são indicadores ali muito interessantes. O desafio é bater esse bicho de 308. Tem que dar uns dois tiros nele. Ou um tiro perfeito. Vou tentar um tiro só no pulmão, né? Um tiro perfeito ali. Ver se ela dá conta. Tem que tá pertinho pra ela poder varar, senão ela não varar. E ele tá aqui assim, ó. Ele tava descendo. O outro lá, o outro tá exposto. E só pra validar, tá? Até agora, nem uma pegadinha, nem um rastro do meal. E o sem-vergonha do rosto, ele deve fugir aqui, ó. Ó o Wilde chegando na área aí. Cadê este gordo? Ou no caso, aquele gordo. Venha cá, bichinho, venha. Ele tá cafungando. Acho que ele tá aqui assim, ó. Como pode um bicho daquele tamanho se esconder tão fácil, cara? Porque na boa... Você tá ligado que o campo de visão me favorece. O único jeito dele se esconder, ele tá bem no pezinho da montanha ali. Que é que é um buraco. Não é aquele lá não, tá, galera? Aquele lá é a fêmea, ó. Que eu focalizei lá embaixo, ó. Não é a fêmea, que é o menor. Enquanto você não acha que eu coleto o meu aqui, pode ser? Mas, moço... Boa sorte, tá? Eu tô achando que ele dá uns 27 de escola, esse bicho aqui, ó. Pergunta pra onde que esse urso foi? Aí, mira... Ó, a mira de ferro, moço. Aí, deu 54, né? O urso paga bem no CCS. Onde que o sem vergonha tá com lá, ó. Tiro perfeito. Tu é um homem de ferro ou não é, xará? Aí, moço. Busquei o coração do bicho. Cadê o outro? De volta, galera. Ó, bem-vindo. Eu comei o café com leite, umas bolachinhas só pra aquecer. É importante. Mantei a forma. É, pá. Você já viu manter o gordo? Manter um gordo, gordo. Isso não é fácil, nem barato. Aquele acho que já cai, né, galera? Se não... Moço. Se não, não vai pagar as balas. Fala, Marcelo. Moço. Vai um carneiro de Dow 204, 4. Tu tá doido, Marcelo. Tu tá bruto demais, cara. Mas, parabéns aí. Parabéns. O carneiro... Valeu. Acho que meus maiores carneiros é 203. Eu já fiz, ó, quando eu tava caçando ele. Caramba. 202, 233. É, 203, 900 e pouco. É. Quase 204. Praticamente. É. É isso aí que é a diferença, né? Na competição, né? Eu tô em segundo lá. Mas tá bom. No ranking. Na competição, né? Não, na competição, né? Na competição, beleza. Mas parabéns, é um animal muito bom. Caiu, bicho. Valeu. O... Sará. Mas também você já fez, né? Não, não. O que eu dei, o primeiro tiro. O outro era pra não fugir. Esse eu atirei pra matar. Aquele outro eu atirei até matar. Entendeu? Porque muda, né, cara? O urso pardo fugindo, Marcelo, com um tiro de 308, a linha dos 200 metros. Fala pra mim. Dá-lhe dar só um tiro pro bicho correr? É cair. Ah, não. Tem que dar outro, né, gente? É. Morreu, não. Galera da sessão High Score, tome um urso de 28, 150. Morreu. Mais um High Score com 117 aí pra vós. Parabéns, Marcelo. Oi, oi, oi. Valeu ou não valeu o disparo no bicho aí? Valeu um pouquinho, né? Ó, Celito, esse... Ué, como é? Ué. Essa semana aí que passou eu bati recorde no... No peru. Sério? É, 70... 388. Putz, Marcelo, parabéns, cara, ó. E o Elite vai empalhar o bichão, né? 117, 118, gente. Taxidermizar o bichão, né? Um urso de 28. Não, não, não. Olha o Doc trazendo os troféus aí. Galera da sessão High Score aí, ó. Parabéns pra vocês, tá? Mais, mais, mais um abate High Score aí. Vou pedir pro Alex Game comentar. Fala aí, Charabon ou não é bom encontrar um bicho desses graúdos na caçada? Mas, moço, parabéns. Que é o bem como eu estava falando, né? Aquela animada, aquele gás que precisava na caçada, tá aí, ó. Tá vendo? Ainda ganhei o outro de brinde ali, né? Dei 3x no outro porque é 308, né, galera? Entendeu? Não tem jeito. Mas valeu, valeu, né? E boa sorte pra você também, Charabon. E, companheiro Marcelo, fala aí, né, cara? Tu tá dizendo do Peru, né? High Score aí. Tá na tabela de líderes com esse bicho, High Score aí? Tô, moço, tô em quarto. Olha só, parabéns. Tô em quarto, valeu. Dá ou não dá uma animadinha quando a gente encontra um High Score na caçada? Ah, dá, né, pra encontrar um animal desse aí, pelo amor de Deus. Anima a caçada, anima tudo, né? Bom mesmo. E esse bicho, ele marcou a score alta de 26 a 29, mas o peso dele não foi bom, foi 438 quilos. Mais uma vez, a questão do peso não sendo o fator decisivo aí, né, Marcelo? Mesmo no uso, o tamanho da cabeça do bicho ali, a score. É, é uma coisa do carneiro aqui, Elite, eu matei dois canelos de 110 a 115, o peso dele, sabe, do carneiro. Certo. Um deu 404, o outro que eu catei, coletei, dou 111 quilos, não era, pra dar mais, e não deu, dou 195 só. Brincadeira. Mas é isso, ó, por que 308, três tiros? Primeiro tiro, a 166, corpo. Segundo tiro, 184, corpo. Terceiro tiro, 209, o que que deu? Corpo também. Mas mesmo assim, ainda tive um CSS bom, tá, 83 aí, mesmo com três tiros. Isso aqui, galera, pra mostrar a questão aí do fator da 308, que ela não é uma arma recomendada por animais grandes, principalmente a longa distância. Você viu que de perto, né, busquei o coração do bicho, ela varou um pulmão, né, mas o outro aqui de longe, se eu não tivesse dado os três tiros, esse animal tivesse embora. Então, muito provavelmente, dois tiros nesse animal, ele não cairia. Fala aí, companheiro Wilds, né, só pra completar a série do High Score, vale ou não vale a pena a gente derrubar um bicho desse aí na casa? A raiva é bom demais, né? Já tava dando tiro antes de pegar um desse, imagina agora. Parabéns. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.